Esse é meu shape atual comendo apenas carne. Nos últimos 30 dias eu comi apenas alimentos de origem animal, mais precisamente carne. E ao longo desse vídeo eu vou explicar o porquê que eu tô fazendo isso, quais foram os motivos de eu assumir essa abordagem de alimentação e já deixar claro que não é pra todos. Beleza, galera? Vamos lá, fique com o vídeo. Fala, marombeira e marombeira! É isso aí. Há 30 dias eu comecei a fazer uma dieta só de carne. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê e tirar algumas dúvidas, porque, na verdade, algumas pessoas estavam me perguntando Ah, você não faz mais vlog, não faz mais vídeos de alimentação, de todas as refeições? E por que? Justamente por causa disso. Eu fiz essa mudança. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu tô comendo só carne, o que aconteceu pra eu comer só carne, qual o objetivo que eu tenho com isso, o que eu tô buscando com isso. Mas já já é bem claro que eu não tô recomendando isso pra ninguém. É uma coisa que eu tô fazendo pra mim, porque vai ficar bem claro, ou espero que fique bem claro porquê que eu tô fazendo isso ao longo do vídeo, mas deixando bem claro aqui que não é recomendação. Primeiro, porque eu não sou nutricionista. Então tudo que eu falo aqui no canal sobre alimentação não é de alguém que é certificado pra falar. Então eu já começo por aí. Segundo, que essa é uma abordagem de alimentação é bem específica e não tem em estudo científico algum comprovando isso, são só coisas empíricas. Então ao longo do vídeo eu vou explicar quais são essas coisas, essas anedotas, essas coisas empíricas que tem ao redor da dieta carnívora, você comer só carne. Mas eu tenho um motivo especial pra ter feito isso, então eu vou explicar pra vocês e vou falar os pontos positivos que eu senti nesses 30 dias e os negativos. Mas lembrando, não é pra copiar essa dieta. Eu só tô mostrando a minha rotina, pra mostrar a minha rotina atual, como é que tá. Eu sempre mostrei. E agora eu vou mostrar como tá a minha rotina atual. Não vou comer carne, só apenas carne pro resto da minha vida. Bom, eu espero que não. Eu espero que logo eu consiga introduzir alimentos devagar. Porque na verdade, já dando um spoiler aqui, é uma dieta de eliminação. Então eu tive que fazer essa dieta de eliminação porque alguns alimentos estavam me fazendo mal. Mas ao longo do vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. Mas lembrando, não é pra fazer essa dieta, é querer copiar o que eu tô fazendo. Como eu disse, não sou nutricionista e isso aqui é uma coisa que eu tô usando pra mim. Não é recomendação nem nada. Beleza, galera? Então vamos lá. Eu já fiz a minha refeição do dia e não filmei, mas não tem problema porque eu tô comendo sempre a mesma coisa. Então quando eu for fazer a minha próxima refeição, aí eu filmo pra vocês e já explico como é que tá. Tô fazendo apenas três refeições do dia. A primeira já foi. Quando eu for fazer a minha segunda refeição do dia eu vou mostrar pra vocês e aí já a gente conversa mais sobre isso. E aí eu mostro o que eu tô comendo praticamente durante o dia. Bom, galera, antes de comer a minha próxima refeição e falar dos meus pontos positivos e negativos que eu senti fazendo esse tipo de alimentação, eu queria explicar o porquê. Falar o porquê que eu comecei a fazer isso, né? Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que há uns três meses atrás mas eu fiquei doente. Eu acredito que foi em outubro eu tive uma infecção bacteriana. E depois disso, a minha vida só começou a piorar. Eu comecei a sentir várias coisas e aí enxoperinho. Tem um vídeo explicando isso certinho, mas o fato é que eu comecei além da infecção bacteriana, eu tive outros problemas. Também fiquei... Fui até ver urologista. Eu tô vendo bastante coisa. Ainda falta fazer ressonância, que é caro pra caramba a ressonância. Então tem que fazer ressonância no ortopedista. O ponto é que eu tava com problemas articulares. Eu não conseguia... Não só articulares, né? Tava sentindo dor em várias articulações. Como eu disse, tava com o períneo inchado e doendo. Ele desinchou bastante já. Tanto é que eu não tô fazendo nem agachamento, nem leg press. É porque tá muito sensível essa parte. E eu fui no urologista. Já fiz tudo que eu tinha que fazer no urologista. Inclusive, não tem nada. Fiz exame de sangue, não deu nada. Eu fui... Fiz ultrassom de rim, não tem nada. De bexiga, não tem nada. Então, eu fui eliminando algumas coisas já. E ninguém acha o que eu tenho. Mas eu sentia ainda muita dor. Sentia muito desconforto. Incômodo. Inchaço na região. É claro que ainda me dói ali a parte sacroiliaca. Da parte de trás das costas ali, perto da lombar. Então, por isso que eu vou até... Acho que essa semana ou na semana seguinte, pro ortopedista. Vamos ver o que ela fala. Vou tentar... Ver se ele faz um encaminhamento pra uma ressonância. Pra eu ver, pra tirar qualquer dúvida. Então, eu tô fazendo tudo possível. Pra desvendar o que eu tenho. É claro que muitas coisas eu melhorei. Então, já tô me sentindo mais disposto. E aí que entra a questão da alimentação. Por que que eu fiz isso? Na aula do desespero, galera. Eu fiquei tão desesperado. Porque eu vivia 24 horas do dia com dor. Trabalhava e deitava. Pra deitar, ficar deitado. Porque eu não aguentava... Não tinha disposição alguma. Então, eu tava indisposto. Muitas dores. Muita fraqueza. Indisposição. Não conseguia treinar pra nada. Treinar. Pra quem acompanha, sabe que eu não tava nem treinando. Voltei treinar um tempo atrás em casa. E agora, finalmente, há três semanas, voltei pra academia. Então, minha disposição melhorou bastante. Bom, mas por que eu comecei a fazer esse tipo de alimentação? Bom, como eu disse, na hora do desespero, você tenta de tudo. Então, eu já tava fazendo os exames com médico. Medicando, tomei antibiótico com a bactéria e tal. Aquela coisa toda. Então, eu tava fazendo a parte que não cabia a mim. Que era só médico e tal. Nesse meio tempo, meu desespero. Quando eu ficava em casa com muita dor, eu ficava pesquisando, lendo um monte de coisa. E fui descobrindo pessoas que tiveram melhora em vários casos de doença autoimune, articular, óssea. Várias coisas. Várias coisas que foram melhorando. Só de fazer uma eliminação nos alimentos. Tirar carboidratos. Tirar vegetais. Tirar... Ficar com alimentos de origem animal. Eu, algum tempo atrás, se alguém assistiu há um ano atrás, eu já tinha começado a tirar vegetais da minha alimentação. Não tô falando que vegetal é ruim, tá, galera? Tô falando que pra mim já tava me fazendo efeito negativo. Meu intestino não tava funcionando direito. Inclusive, era uma das coisas que tava ruim também. Meu intestino tava muito ruim. E agora, começou a melhorar meu intestino novamente. Comecei a... Número dois, ficar mais bonitinho. Então eu comecei a ver essa questão da eliminação, a dieta da eliminação. Alimentos de origem animal. Pessoas que... Dando ali seu testemunho que tava melhorando todas as dores, seus problemas intestinais. Vários problemas. Não vou ficar listando aqui, porque não é o intuito do vídeo. Como eu disse, eu não tô recomendando nada. Tô falando o que aconteceu comigo e o que eu fiz. Eu pesquisei tudo isso. E comecei, como eu disse, na hora do desespero, você coloca implementar. Eu comecei a implementar. Tirei tudo. No começo eu tirei toda a parte de carboidrato e vegetais. E fiquei só com alimentos de origem animal. Mas ainda assim, laticínios estavam me fazendo mal. Eu senti que eu ficava pior quando eu comia. E aí, resumindo, eu fui tirando. Tirei laticínios, tirei queijo, leite. Depois fiquei só com carne e ovos. E agora, até os ovos eu tirei. Não que estivesse me fazendo mal, mas eu quero... Nessas últimas duas semanas... Na última semana eu fiquei só com a carne e eu senti uma melhora ainda maior. Então a ideia é eu ficar só com carne por um período aí. E quando eu for introduzir alimentos, porque eu não vou ficar vivendo de carne... Pelo menos a ideia não é essa. Viver de carne por resto da vida. Então eu quero voltar a comer. Vou voltar ao maior gão de possível de alimentos. Mas eu vou ter que analisar com muita calma isso. Quando eu estiver bem melhor, eu já estou melhorando. Depois, nessa frente, eu vou falar dos pontos positivos do que aconteceu com a minha disposição, com o que eu estou me sentindo melhor e tal. Mas também a parte negativa que tem. Mas o ponto é que vai chegar o momento, se eu estiver realmente me sentindo muito bem, e feito os exames que eu tenho que fazer ainda, e ter descartado tudo, não tem mais nada, eu vou começar a voltar a minha alimentação, introduzir aos poucos. Vamos colocar lá... Vou estar ainda com os produtos de origem animal. Começar ali com... Colocar no ovo. Depois passa o tempo. Vê umas duas semanas, vê... Ah, não aconteceu nada. Coloca lá. Laticínios. Ah, não aconteceu nada. Ah, vamos colocar uma fruta. Banana. Não aconteceu nada. Vai indo. Arroz. Batata. E assim por diante. Então essa é a ideia. Por isso que eu estou fazendo isso. E como eu disse, já estou sentindo sim. Boas melhoras aí. Nesses últimos tempos que eu tenho feito isso. Mas mais pra frente, agora, daqui a pouco eu vou fazer minha refeição, vou mostrar pra vocês. E vamos falar sobre a questão do ponto positivo. E negativo, porque também teve. Então a questão se afeta o treino. Eu estou praticamente... Praticamente não, estou zero carboidrato. Se der resquícios ali, der um grama de carboidrato, é muito. Então eu não estou... Como que faz pra treinar sem carboidrato, né? Então, se teve impacto na progressão de carga, esse tipo de coisa. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E agora eu já vou cozinhar ali e mostrar pra vocês. Tá aí, galera. Essa é a minha segunda refeição do dia. E a primeira foi idêntica. Na verdade, a terceira também vai ser idêntica. Coloquei tudo isso aqui num forno. Depois só vou esquentando. Basicamente, todas as minhas refeições é isso. Carne. Às vezes eu coloco uma carne de frango, uma carne de porco. Mas a maior parte do prato é sempre carne bovina. E também estou comendo uns cortes um pouco mais gordos. Porque se não, se for comer só carne magra, vai ficar muito baixo em calorias. E eu vou me sentir muito fraco. Então, como eu não tenho carboidrato, como fonte de energia, eu tenho que ter um pouco mais de gordura na dieta. Então, eu vou comer aqui esse frango com pele. As minhas carnes estão sendo cortes um pouco mais de gordura. Não estou comprando patinho. Carne magra é carne um pouco mais gorda. E aí eu faço o hambúrguer. só amassando ali. E depois temperando. E é isso. Bom galera, agora vamos falar sobre os pontos positivos e negativos que eu senti durante esses 30 dias fazendo esse tipo de alimentação. Vamos começar com os pontos negativos. Primeiro ponto negativo que eu senti foi falta de disposição. Como eu comia muito carboidrato, meu corpo se alimentava muito de glicose. Então, é óbvio que quando assim que eu cortasse todos esses carboidratos, eu ia ficar disposto, sem disposição. E foi o que aconteceu. Fiquei as duas primeiras semanas, principalmente ali, com baixa disposição, não tinha muita vontade de treinar, não tinha força, não tinha até mesmo uma caminhada leve. Era caminhar assim e tal. Mas com o tempo passou. E aí eu fui melhorando e hoje já não sinto mais essa indisposição. Pelo contrário, estou sentindo bem disposto tanto para treinar quanto para fazer caminhada. Daqui a pouco vou fazer minha caminhadinha. Estou bem disposto para isso, animado para isso. Então, esse sintoma passou. Outro sintoma que eu senti, esse me deixou até preocupado, foi a questão dos eletrólitos. Como você tira carboidrato, carboidrato retém muito líquido. Então, quando você tira, o seu corpo começa a eliminar líquido. E isso faz um desbalanço ali de eletrólitos no seu corpo. Potássio, magnésio, sódio. Então, no início, foi muito difícil de encontrar meu corpo se equilibrar sozinho sobre isso. Então, essas duas primeiras semanas também, eu senti muito, não câimbras, mas eu senti que tipo, meu músculo estava dando uns espasmos, assim, por causa dessa questão dos eletrólitos. Então, mas eu fui colocando mais sal na minha alimentação. Em todas as minhas refeições, eu coloquei um pouquinho mais de sal. E isso ir me hidratando bastante, tomando bastante água. E meu corpo foi regulando isso sozinho ao longo do tempo. Ainda, eu sinto dias que dá ali um, quase que um déficit de potássio, um déficit de, não déficit, mas dá esses desajustes, esse desequilíbrio. E aí, em determinado momento pontual do dia, eu fico, por exemplo, se está com falta de potássio, alguma coisa desse tipo assim, uma descompensação, você pode ficar um pouco mais com aceleração cardiovascular, mas depois já retoma. Os espasmos já estão parando bastante também, então já não tenho mais. E como eu disse, a disposição já está a 100%. Então, acredito que de parte negativa foi isso que eu senti. Não estou lembrando agora, mas eu acredito que esses foram os que mais me chamaram a atenção. Agora vamos para os pontos positivos. Os pontos positivos, como eu disse, minhas dores melhoraram bastante. Tem muitos lugares que não me doía, hoje já não dói mais. Desenchoam muitas coisas, até a parte lá do períneo, hoje está bem menos inchado. Ainda não estou fazendo alguns exercícios, mas por precaução, porque eu sinto que ele já está, eu já estou com mais confiança para isso. Na questão de treino, como eu disse no início, estava ruim, mas hoje estou progredindo minhas cargas, que nem eu comecei quando eu voltei treinando na academia, eu estava com 30kg de cada lado no supino. Máquina. E agora já estou com 50, ou seja, está havendo progressão de carga. É claro que é muito do que eu estou retomando do que eu fazia antes, então eu estou recuperando as cargas. Mas o ponto é que, tipo, a cada semana eu estou medurando um pouco o meu treino, mesmo zero carboidrato. Mas o ponto é o seguinte, eu estou zero carboidrato, mas a minha gordura está alta, e como eu disse, eu estou carregando um pouquinho mais no sal. Então eu estou com bastante sódio, que ajuda na contração muscular, e com mais gordura. Lembrando, galera, não é recomendação, não faça isso, não faça isso, não estou recomendando essa dieta, estou explicando o que eu estou fazendo para mim, e dando os pontos positivos e negativos. Mas não é para você sair comendo carne, salgando a sua carne, e comendo alta gordura. Não é isso que eu estou falando. É só uma coisa pontual por pouco tempo, espero logo, logo eu vou voltar a incrementar, a introduzir outros alimentos. Mas então a questão de treino está bem de boa, eu estou treinando normal, tranquilo, progredindo carga, minhas cargas estão aumentando, tem cargas até que eu já estou superando, porque quando eu tinha parado de fazer academia, já estou superando. Então a questão de treino, agora a caminhada, eu vou fazer a caminhada de boa, meu sono está bom. Mas o principal, e quando eu comecei a fazer esse tipo de alimentação, era justamente para eliminar o que talvez estivesse me fazendo mal. Então, esse é o intuito maior da dieta, desse tipo de alimentação. É simplesmente, tipo, eliminar tudo que estivesse me fazendo mal, para quando eu voltar a introduzir, eu perceber o que me faz mal, o que me faz bem, o que eu posso introduzir, o que eu não posso. Então nesse sentido, meu corpo já se ajustou a esse tipo de alimentação, estou se sentindo muito bem, disposto, tudo melhorou, eu estou me sentindo melhor em todos os problemas que eu estava tendo antes, dessas doenças, é claro que eu ainda tenho que investigar muita coisa, para ver o que eu tenho, como eu disse, vou no ortopedista ver o que eu tenho, mas o fato é que já amenizou muito daquelas dores do que eu tinha. E ainda, eu estava conversando até com um colega meu, e ele falou, você é louco, foi isso aí, você vai, o colesterol, não sei o que, eu falei, cara, nesse momento, eu não estou preocupado com isso, porque eu prefiro viver o meu dia bem, disposto, e conseguir, pelo menos, viver sem dor, passar o meu dia sem dor, mesmo que amanhã, Deus me livre, eu vou embora desse mundo, mas pelo menos, eu estava vivendo bem, disposto, então eu prefiro, o dia que eu estava, eu estava acamado praticamente o dia todo, sentindo letárgico, esse era um ponto negativo, que eu tinha, que melhorou, antes eu sentia letargia, hoje eu não sinto mais letargia, então, as dores, tudo melhorou, então, se o preço que eu vou pagar, por isso, por estar vivendo o meu dia, hoje, esse minuto agora, bem, é amanhã, depois eu não estar mais aqui, eu vou, é, pagar esse preço, porque, só quem conviveu com dor, com angústia, de você, não saber o que você tem, você ficar, dia, pós-dia sem viver, eu não estava vivendo mais, eu estava, uma M, então, agora, eu já estou conseguindo, estar disposto, poder viver, desfrutar do meu dia, então, eu não estou me importando muito com isso agora, e assim também, se Deus quiser, vai ser um tempo curto sobre isso, e também tem muitos estudos, já mostrando que colesterol, não é marcador, tal, mas isso aqui é, outra história aí, o ponto é, que eu estou fazendo isso, explicando para vocês aqui, porque me perguntaram, ah, me pedem, tipo, ah, faz um vídeo de vlog, você está comendo, eu gosto daqueles vídeos de rotina, e a minha rotina, agora, está sendo essa, então, como eu sempre fui transparente com vocês aqui no canal, eu decidi trazer a minha rotina atual, e a minha rotina atual é essa, não necessariamente vai ser minha rotina atual, para os próximos meses, para os próximos anos, mas agora, é o que eu estou fazendo, como eu disse, tive bons resultados com isso, estou melhorando, essas partes mais de doenças, até eu descobrir realmente o que eu tenho, se eu tenho alguma doença autoimune, eu não sei, então, é uma coisa que eu vou descobrir também ao longo do tempo, desses próximos meses aí, e é claro, o shape, você viu, não mudou muita coisa o shape, eu emagreci, porque quando você, perdi peso, na verdade, porque quando você tira carboidrato, você perde muito líquido, então, hoje eu estou pesando 76 quilos, estou bem magro, e óbvio, vim de três meses de doença, de me sentindo muito mal, de não conseguir me alimentar, de não conseguir treinar, então é óbvio, inclusive esses dias eu recebi um comentário, no vídeo passado, o cara falou, ah, você emagreceu, perdeu volume, perdeu músculo, porque você faz pouco volume de treino, você faz poucas séries, a vida inteira eu fiz poucas séries, e eu tinha lá meus 44, 45 de braço, fazendo poucas séries, mas naquela época, eu estava saudável, estava comendo bem, tinha disposição para treinar, estava treinando bem, os últimos três, meus, da minha vida, foi isso aqui, então eu acho que eu perdi até pouco, pouco massa muscular, perdi, eu acho que, no final das contas, pelo tanto que eu sofri, nesses últimos três meses, esse sofrimento faz você perder peso, faz você perder tudo, eu acho até que foi pouco, eu acho que eu estou até bem, consegui segurar bastante massa muscular, e uma boa estética no físico, mesmo passando por três meses, debilitado mesmo, de ficar muito mal, só quem ficou mal, com muita dor, lutando com dor, 24 horas do dia, sete dias da semana, sabe o quanto isso desgasta, isso faz você ficar doente, olho fundo, cara chupada, perdi peso, e, é claro, agora também, com essa dieta carnívora, perde um pouco de líquido, então fica mais enxugado ainda, mas, o importante, é que agora eu estou começando, a sentir melhor, estou começando a treinar melhor, e acredito que, quando eu voltar, a introduzir alimentos de novo, eu vou começar, a subir meu peso novamente, voltar para os meus 82, 83, quem sabe 85 quilos, que é onde eu gosto de ficar, entre 82 e 85 quilos, é onde eu fico, com um bom volume, e uma boa definição, mas é isso o vídeo, com certeza vai ficar um vídeo muito longo, a maioria das pessoas não vão querer assistir, mas, eu gosto de deixar tudo as claras, então eu gosto do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, e por que eu não estava fazendo tanto vlog, porque não tem graça, eu estou comendo carne, só, eu não tenho como formar, ah, eu vou formar todas as minhas refeições do dia, não vai ter graça, eu só estou comendo carne, isso aqui, minha rotina está bem, é isso, carne, treino, agora uma caminhada, e é só, é o que eu estou fazendo na minha rotina, beleza galera, é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo.